Longe de casa, há mais de uma semana Há milhas e milhas distante do meu amor Será que ela está me esperando? Eu fico aqui sonhando Eu vou alto, chego perto do céu É quando eu saio à noite Vou andando sozinho Mas eu não entro em qualquer barra não Só faço o meu caminho De repente rola uma canção É o que me faz lembrar você Eu fico louco de emoção Já eu não sei o que vou fazer Estou a dois passos no paraíso Estou a dois passos no paraíso Estou a dois passos no paraíso Não sei porquê que eu fui dizer Bye, bye Uh, yeah Não sei porquê que eu fui dizer Bye, bye